Música 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 Rorsa Música Vamos ver se consigo pegar ele pelas costas Pelo jeito, não. Ele não parece ser nada fácil também. Ele parece ser bem lento. 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 Desvia, eu estou sem estamina, que droga, sem estamina, essa galerinha que está me atacando aqui? Você que está me atacando, seu covarde? Quem mais está me atacando aqui? Perfeito! Perfeito! Fique no gosto! Perfeito! Voltou só eu e você, é assim que se fala, hein? Ah, apareceu mais um de novo cara Ah, estou sem estamina de novo Vai que dá Já era, cara Mais um para morrer Poxa vida, esse foi difícil pra caramba, hein? E lá vamos mandar mais um para Odin Junta carrancas Meu nome é Horser Aleph Silver na boca do meu casa Por favor, diga que ele foi gastado bem E frivolosamente Olha só, tem pratas na porta da casa dele Horser Cadê você? Eliminado Junta carrancas Ó, tem bastante ainda, hein galera? E mais dois pontos de habilidade E aí galera do canal Forgotten Finis Games Eu sou Roberto Silva Peço pra vocês que curtiram o vídeo que deixem um like E se inscrevam no canal para irmos melhorando o nosso conteúdo Esse canal é voltado para gameplay E vamos descobrindo dicas juntos Espero que tenham gostado aí galera Forgotten Finis Games Vira available We are Able A ensinar Tick Tick Transfer Of